Vamos fazer a nossa oração, então, para a gente dar início? Alguém quer fazer a oração hoje? Para a gente começar? Se alguém quiser, levanta a mão. Não? Vou fazer, então, tá bom? Vamos lá. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado pela Tua provisão nas nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado conosco. Paizinho, nós Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, Paizinho, guardado a nossa família. E também as pessoas que nós amamos, nossos amigos, nossos familiares, os nossos colegas, Pai. Nós Te agradecemos. Pedimos a Ti que o Senhor continue nos guardando, continue guardando a vida dos nossos familiares, nossos amigos. E aqueles, Paizinho, que se encontram hospitalizados, seja por conta do Covid ou por outra doença, Paizinho. Em nome de Jesus, Pai, opera cura, milagre, Pai, para que eles venham estar conosco o quanto antes, com a saúde restabelecida, Pai. Em nome do Senhor Jesus que nós Te pedimos. Pedimos a Ti que o Senhor continue conosco nesta aula, direcionando, através do Teu Espírito Santo, para que as crianças venham conhecer mais do Teu amor, do Teu cuidado e da Tua palavra neste dia. No nome do Senhor Jesus que eu Te peço e Te agradeço. Amém. Vamos lá. Deixa eu colocar o versículo da semana aqui. E aí Justo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Muito bem, esse é o nosso versículo Está lá no livro de Mateus, capítulo 5, verso 7 E diz assim Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros Pois Deus terá misericórdia delas E hoje, esse versículo em específico Ele vem falando bastante a respeito do que nós vivemos hoje Na nova aliança Bem diferente do que era na velha aliança Por quê? Porque quando nós dizemos da misericórdia do Senhor Claro que a gente lembra do sacrifício de Jesus na cruz por nós Por quê? Porque Deus poderia ter deixado que nós morrêssemos Poderia ter desistido de nós Porque nós somos pecadores Estávamos mortos pelo pecado Cometido lá no Jardim do Éden Porém, Deus nos amou tanto de tal maneira Que Ele não admitiu perder a gente E mandou o nosso Senhor Jesus Cristo Seu único Filho para morrer por nós Para nos resgatar do pecado Nos resgatar da morte pelo pecado Ok? Lembrando que hoje a gente vai precisar de todas as informações Que nós lembrarmos Para na hora da cruzadinha a gente responder Para ver se a gente consegue responder ela Hoje Só para finalizar na semana que vem Que a gente já está com essa atividade desde semana passada Vamos lá então Olha só As misericórdias do Senhor Quem sabe o significado da palavra misericórdia Poderia explicar Ou Que lembra de alguma coisa sobre misericórdia Vocês sabem o significado dessa palavra? Misericórdia? Sim? Não? Ninguém? Vamos lá pessoal Qualquer coisa que vocês se lembrem sobre misericórdia Olha só Misericórdia Nós podemos dizer Por exemplo Quando eu Vejo Quando eu tenho A oportunidade de me colocar no lugar do outro Quando eu consigo me colocar no lugar do outro Por exemplo Numa situação qualquer Isso quer dizer que eu tenho Empatia Por aquela pessoa Que eu Eu tenho empatia pelas pessoas Né? Eu sei me colocar no lugar do outro É... Não sei se vocês já viram uma imagem Dos bichinhos da floresta Tirando uma foto Né? Tem a... Tá lá a girafa O crocodilo Aí tem mais alguns animais Que agora não me lembro bem quais são E o outro que tá arrumando a câmera Pra eles tirarem a foto Então eles arrumam a câmera num ângulo Só que nesse ângulo que eles arrumaram Todo mundo vai sair Só que a cabecinha da girafa vai ficar pra fora da foto Porque ela é muito alta E aí ela diz Mas como que eu vou participar da foto? Eu não vou aparecer na foto desse jeito Aí então os amigos vão lá E arrumam um jeitinho dela participar da foto Dela aparecer inteira na foto Como que eles fazem isso? Se colocando no lugar da girafa Poxa, verdade, né? A girafa ela não vai poder aparecer Como que eles fazem? Eles fazem uma foto com a girafa deitadinha E aí assim ela aparece inteira na foto O que que eles fizeram? Eles praticaram a empatia Se colocaram no lugar da girafa Poxa, vai aparecer a cabecinha da girafa Nossa amiga Vamos arrumar ela pra ela aparecer E aí eles conseguem resolver a situação Pois bem A misericórdia ela vai além da empatia A misericórdia ela fala sobre perdão Por quê? Mais do que eu perdoar Porque é fácil eu enxergar o erro do outro Mas é difícil eu ter misericórdia dele Tá? E a misericórdia ela vai gerar esse perdão Por quê? Porque eu vou entender que o outro ele errou sim Mas que talvez eu no lugar do outro Com todas as informações que eu tinha Também poderia ter errado da mesma forma Isso é ter misericórdia É entender que o outro pode sim errar E eu posso sim exercer misericórdia para com ele Eu posso sim sentir a dor dele também Isso é ter misericórdia Eu vou me solidarizar com a dor do outro O meu coração vai doer da mesma forma que o coração dele dói Isso é ter misericórdia Ok? Vamos lá E se vocês tiverem dúvida Por favor perguntem Parem um pouco a minha aula Para perguntar Ficam quietinhos Vamos falar um pouco da velha aliança E da nova aliança agora, tá? Na velha aliança, olha só O princípio de obediência qual era? Os mandamentos de Deus Tá? Que também poderia ser chamado de Lei de Moisés Lembra o que a gente falou na aula passada? Os mandamentos eram conhecidos como Lei de Moisés Por quê? Porque foi Moisés que Trouxe os mandamentos lá do Monte Moriá Foi lá Ele recebeu de Deus os 10 mandamentos Escrito na pedra, né? Tudo mais Ele escreveu na pedra E trouxe os 10 mandamentos Por isso era chamado de Lei de Moisés Ou Lei Mosaica Os 10 mandamentos E esse princípio de obediência Ele se resumia em Dizer que quem era obediente Recebia bênçãos E quem era desobediente Recebia castigos Por isso, até hoje Às vezes a gente olha e vê Uma pessoa assim Que tá sofrendo muito E às vezes tem gente que olha e fala assim Nossa, fulano sofre muito Ele deve ter feito muita coisa ruim Por quê? Porque isso vem lá da Lei de Moisés Lá dos 10 mandamentos Lá da época da Lei Mosaica Lá da Velha Aliança Onde a obediência gerava bênçãos E a desobediência gerava castigos Como que era isso? A velha aliança A garantia da aliança Que existia entre Deus e os homens Era o sangue de animais Derramado para que a morte pelo pecado Fosse paga Produzindo purificação Então, cada vez que alguém pecava Era necessário Oferecer um animal em sacrifício Isso a gente viu já semana passada Vamos recordar hoje Por quê? Porque quando houve o pecado O homem ficou em dívida com Deus É uma dívida eterna Só que a partir do momento Que eu peco Que eu cometo algo ruim Contra Deus Ou contra a lei de Deus Eu preciso pagar por esse erro Então, naquele tempo Que era feito Para expiação dos pecados Para pagar os pecados Era sacrificar animais Então, para cada pecado cometido Havia um animal específico Que precisava ser sacrificado Para que o meu pecado fosse perdoado Eu não tinha acesso a Deus Não tinha livre acesso a Deus Eu precisava oferecer um sacrifício Para que eu fosse purificado Do pecado E por que isso? Porque havia essa separação Entre Deus Entre o ser humano E Deus Como que era feita essa separação? Vocês sabem que havia o templo E lá dentro do templo Tinha o altar E atrás do altar Ficava o lugar Santo dos Santos Esse lugar Santo dos Santos Ele era separado Por uma cortina Do restante do altar E as pessoas Como nós Meros mortais Não tinham acesso A esse Santo dos Santos A única pessoa Que tinha acesso Ao Santo dos Santos Era o sacerdote Depois de passar Por uma purificação De vários dias ali Que ele fazia Todo um ritual De purificação Para que pudesse Estar limpo o suficiente Para entrar No Santo dos Santos Por quê? Se uma pessoa Normal Sem se purificar Entrasse no Santo dos Santos Morria E morria mesmo Era morte Verdadeira Até mesmo O sacerdote Se não tivesse Purificado Ou se tivesse De repente Algum pecado Em oculto Que ele mesmo Não lembrasse Morreria também Então como que ele Entrava no Santo dos Santos? Amarrava uma corda No sacerdote Uma corda comprida Essa corda As pessoas Ficavam segurando Do lado Não vai segurando Não Ficava esperando Se acontecesse Alguma coisa Se ele demorasse Muito para voltar Do Santo dos Santos Aí os outros Puxavam ele De volta Por quê? Porque daí Sabiam que ele Tinha morrido lá Entendem? Estão entendendo Do que eu estou falando? Estão comigo? Então o que acontece? Qualquer pecado Qualquer pecado Que ele tivesse Mesmo que ele Não soubesse Mas que ele Não tivesse Purificado Daquele pecado Ia fazer com que Ele morresse lá Então Essa separação Entre o ser humano E Deus Ela era bem Clara E era física Inclusive Porque havia Esse véu Que separava O lugar Santo dos Santos Do restante Do altar Para depois Chegar no salão Onde era O lugar onde as pessoas Ficavam E na velha aliança O homem Ele era escravo Do pecado Cometido No jardim do Éden A gente diz que o homem Era escravo do pecado Por quê? Porque através do pecado Veio a morte Né? Nós Éramos condenados À morte Então A todo momento O homem Tentava se livrar Do pecado Por isso diz que o homem Era escravo Então na velha aliança A condição do homem Era de escravo Perante Deus Tá? Isso Isso Refletia No medo Que os homens Tinham de Deus Não era somente Um respeito Normal Como o que nós temos Né? Nós respeitamos a Deus E tudo mais Era medo mesmo Temor Um temor Real De Deus Porque Eles tinham medo Da ira de Deus Na nova aliança A gente diz que o justo Ele viverá Da fé A fé em Jesus E em seu sacrifício Na cruz Tá? Então o princípio Que Que nos norteia Hoje É a fé E não mais O medo Ok? Nós não vivemos Com medo De Deus Nós vivemos Com fé Fé em Jesus E no seu sacrifício Que nos salva Que nos traz A vida eterna Tô Tô Falhando A motivação Básica Do cristão Hoje É o amor De Deus E esse amor Que lança fora Todo medo Então nós podemos dizer Que o amor De Deus Ele lança fora Todo medo Por quê? Antes o homem Vivia por temor A Deus Por medo De Deus Mas hoje Não Hoje Através do sacrifício De Jesus Nós vivemos Em amor Nós vivemos No amor De Deus Então Por isso Nós dizemos Que o amor De Deus Lança fora Todo medo E o que nos purifica De todo pecado É o sangue De Jesus A sua morte Na cruz Não mais O sacrifício De animais Nós não precisamos Mais oferecer Animais Em sacrifício Para ser Livres Do pecado Por quê? Porque todos os pecados Já foram pagos Através do sangue De Jesus Derramado na cruz Ele derramou O seu sangue Por toda a humanidade Não foi por uma pessoa Por duas Por três Por vinte Trinta Não Foi por todos Então Todos nós Temos acesso A esse sacrifício A essa A essa salvação Que veio por meio De Jesus E o sangue De Jesus O sacrifício De Jesus Ele rasgou O véu Do templo Esse véu Que separava O santo dos santos Do restante Da congregação Ele foi rasgado Literalmente Mesmo Quando Jesus Estava lá Quando Jesus Morreu No momento Que Jesus Morreu Na cruz Ou Diz que houve Um grande tremor Naquele lugar E esse tremor Fez com que O véu Do templo Se rasgasse O meio De cima A baixo Foi um Foi algo simbólico Mas que Tem Tem Um Sentido Para nós Que realmente Jesus Trouxe Para nós Foi A comunhão Então O sacrifício De Jesus Ele rasgando O véu Do templo Restabeleceu A comunhão Entre Deus E os homens Aquela comunhão Que nós havíamos Perdido Lá no jardim Do Éden Através Do pecado De Adão E Eva Quando Eles estavam No paraíso Deus vinha Todas as tardes Para conversar Com Adão Isso era Comunhão Que ele tinha Só que a partir Do momento Que o pecado Entrou no mundo O homem foi Separado De Deus Então havia Uma separação Entre Deus E os homens Na velha aliança Só que Quando Jesus Morreu na cruz Ele Reestabeleceu A comunhão Fazendo com que Nós Tivéssemos Livre Acesso A Deus Por isso Que nós oramos E falamos Com Deus Diretamente Hoje E por meio De Jesus Nós nos tornamos Filhos de Deus Vejam bem Que na velha aliança Nós éramos tidos Como escravos E não como filhos Mas a partir Do sacrifício De Jesus Nós nos tornamos Filhos de Deus Deixando a condição De escravos Do pecado Ok Quando Jesus Subiu aos céus Os discípulos Eles estavam Se sentindo Abandonados Mas Jesus Ele subiu E ele E ele Disse Eu pedirei Ao pai E ele Dará a vocês Outro Consolador Que nunca Deixará vocês Por que Ele está Dizendo Que ele Deixaria Outro Consolador Quem sabe Me dizer Quem é Esse Consolador Que Jesus Deixou Para nós Quem é Esse Consolador Pode falar Mateus O Espírito Santo Exatamente O Espírito Santo Então Jesus Ele Ele subiu Aos céus E foi Só que ele Deixou Deixou claro Ele falou Olha Eu vou subir Mas vocês Não vão ficar Sozinhos Vocês vão ficar Com o Espírito Santo De Deus Que Que é O 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 É Olha só Agora A gente Nem Vamos Nem nos alongar Muito Eu vou Para Vou abrir A cruzadinha Para a gente Está tudo bem Fresquinho Vocês vão Vocês podem Falando A gente vai Respondendo Eu vou Lendo E aí Conforme Vocês forem Vendo Verem Lembrando Vão Falando Eu vou Deixar livre aqui pra vocês abrirem o áudio de vocês. Porém, abram para dar a resposta, ok? Não abram pra falar coisas. Vamos. Tá bom? Vamos lá. Bom, aqui número um. Gente, tá fácil, tá? Tá tudo fácil, porque tá tudo bem mastigadinho, bem explicadinho hoje, na aula de hoje e na aula da semana passada. Número um ali, ó. Na horizontal, aqui do lado esquerdo. O que o povo de Deus deveria seguir como princípio de obediência na velha aliança? Nossa, a gente falou sobre isso hoje, olha só. Tá aqui o número um, ó. Aqui em cima. Tá? Na horizontal. Tem três palavras. Uma palavra de três letras, outra palavra de duas letras e outra de seis letras. O que o povo de Deus deveria seguir como princípio de obediência na velha aliança? Se alguém for lembrando, abre o áudio e fala. Número dois, aqui do outro lado, na vertical. O que havia entre Deus e os homens na velha aliança? O que havia entre Deus e os homens? Tá aqui, ó. Na vertical. Tá? Aqui em cima. Três. Na velha aliança, as pessoas recebiam por não obedecerem. O que que as pessoas recebiam na velha aliança quando não obedeciam? Vamos lá, pessoal. Três tá aqui, ó. Tá? Pronto. Pode falar, Lê. Eu acho que é castigo na três. Castigo. Muito bem. Isso mesmo, Lê. Castigo. Quatro. Tá aqui na vertical. Quando tenho disciplina com as coisas de Deus, eu ando em... Aí tá aqui, ó. Número quatro tá aqui embaixo. O professor, eu acho que quatro é obediência. Obediência. Isso, obediência. Ando em obediência. Obediência. Ok O 5 já está respondido, né? 6 Alguma coisa de animais Feito para a purificação dos pecados Na velha aliança O que era feito com os animaizinhos? Oi? Eles seriam É Mortos E como que era o nome disso? Sacrifício Sacrifício Coloco aqui Se forem me vendo aí, pode falar, tá? Enquanto eu vou colocando aqui, pode falar O 7 Aprovação por meio de sacrifício de animais Olha só a resposta da 6 Aprovação por meio de sacrifício de animais Em que tempo que era Feito a aprovação A aprovação do homem Através de sacrifício de animais Em que época? Nós falamos de Antes de Cristo Antes de Cristo E era chamado de quê? Aqui na nossa aula a gente viu sobre Sobre isso Velha aliança Velha aliança Velha aliança Oito Aqui na vertical Condição do homem na velha aliança O que que o homem era? Na velha aliança Como que o homem era Qual que era a condição do homem? Nós falamos exatamente sobre isso Como que nós Como que os homens eram tratados Na velha aliança? Perante Deus Escravos 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 Escravos, né? O homem Escravos 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 Aqui, ó Na nova aliança Aliás O que é Regi? Regi O que O que que norteia A nossa vida? O que que nos dá É O que que nos move Ar Não, o ar da vida, né? Mas o que que é O que nos faz Deixa eu ver Pra eu não falar a resposta O que O que nos faz Olhar pra Jesus Como nosso salvador Exatamente A fé E A fé Vocês acabam falando E eu não vejo Se tá todo mundo Participando Todos estão conseguindo Participar? Abrir o áudio Direitinho? Se não tiver Fala comigo No bate-papo Que não tiver Conseguindo ligar o áudio O 10 Ali na vertical Outro nome do Espírito Santo Dito por Jesus Tá aqui a 10, ó Nessa parte aqui Como Jesus chamou o Espírito Santo Um outro nome que Jesus deu pro Espírito Santo Vamos pro homem Que nos purifica De todo pecado O que de Jesus Que nos purifica De todo pecado Tá aqui, ó Vamos lá, pessoal O 12 Também na horizontal Estabelecida entre Deus e os homens Pela nova aliança O que que veio estabelecer O que que o sacrifício de Jesus Reestabeleceu entre Deus e os homens Que o homem havia perdido lá no Jardim do Éden Depois que pecou Tá fácil E aí pulou Eu pulei o 13, né? Não propositalmente Mas pulei o 13 Não sei porquê Peraí, eu não sei Se é Mas é confiança Confiança Não O amor de Deus Não, não, não Vamos lá O 14 O que lança fora todo medo? Isso aqui tá fácil Facílimo O que que lança fora todo medo? Ah, não Essa vocês têm que saber Não admito O 15 Salvação por meio de Jesus Em que tempo que nós temos a salvação por meio de Jesus? Olha aqui, ó No 15 São duas palavras 16 Condição do homem na nova aliança O que nós somos? Perante Deus Depois do sacrifício de Jesus Tá aqui, ó 16 Filho Isso Muito bem Lê Filho Vamos lá, pessoal Tá faltando aqui o número 1 O que o povo de Deus deveria seguir como princípio de obediência na velha aliança? Qual que era o princípio de obediência? O que que eles usavam como referência para obedecer a Deus? São três palavras? São três palavras O que que era referência para que as pessoas não viessem a errar? Número 2 Número 2 O que havia entre Deus e os homens na velha aliança? O homem vivia como? Pecado Pecado O pecado produzia o que? Entre Deus e os homens? Escravos E os escravos O que que aconteceu quando o homem pecou? Nós estávamos aqui com Deus E quando o homem pecou Aconteceu o que? Houve o que? Entre Deus e o homem? Pecado Separação Separação Mateus falou Tá aparecendo aquele Se vira nos 30 lá Separação 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 Opa Falei É isso Separação Três Na velha aliança As pessoas recebiam por não obedecerem Ah, já foi Já foi Deixa eu ver qual que falta Mais Onze Gente, o onze está muito fácil O que de Jesus que nos purifica de todo pecado? O que que a gente tem? Olha aqui Olha aqui O que que nos purifica de todo pecado? A gente fica Limpinho Com o coração limpinho Por causa do quê? Ah Quem tem isso daqui, ó Se vocês têm Vocês têm a resposta A resposta está escrito Na sua lembrancinha Do dia das crianças Da escola O número onze Ninguém Não acredita Eu acho que isso foi lá Em 2019 Coração Coração O coração de Jesus? Não O que que está escrito Nesse coração vermelho aí? Olha só Pecado E aqui o sacrifício de Jesus Não foi? Mas o que que foi De Jesus Que nos purificou De todo pecado? Foi o braço Sangue O sangue Na hora que eu achei Meu negocinho Na hora que eu olhei Falaram Tá vendo? Eu falei pra vocês Que tava lá A resposta Sangue de Jesus Tem poder Doze Estabelecida entre Deus E os homens Pela nova aliança O que que o homem Perdeu lá no jardim do Éden Com o pecado? Vai acabar o nosso tempo Tá? A gente vai terminar Na semana que vem Ok? Enquanto isso Vocês vão pensando aí Eu vou Ok Tchau Tchau Tchau